. 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 Aí pra fora é muito quente, entendeu? Quando chega mais meio-dia, você tá na rua, meio em Paragominos ali, é muito incomportável estar fazendo... Entra no quarto pra poder pegar aquele vento, viu? Aqui não, aqui não. Aqui você fica à vontade e nos contos do ar. Sou de capelão e... A natureza, eu sinto ela como a mãe pra mim, porque ela que me criou, os animais que ela cria dentro dela que dá fortalecimento pra nós, não tem? Que nós consumimos isso, fica tudo... Ó meus filhos, consumimos só o natural aí da natureza, não tem? Peixe, caça, viado, anta, porcão, não tem? Paca, tatu... Então, pra que desmatar, não é assim? Eu luto pela natureza, eu sou natural, não tem? Eu me sinto assim como natural. Na natureza eu vivo no meio dos macacos também, não tem? No meio dos macacos, no meio das antas, no meio do porcão. Aqui, essa parte, essa parte aqui toda, isso aqui tudo era uma floresta, mesmo nativa mesmo, né? Ela era toda primária, essa aqui ainda é mata primária, essa aqui, ainda é mata primária. Agora, ao redor, já é só capoeira, a segunda área é por causa do fogo. Chegou, aí também vai fazendo roça, aí vai se distanciando mais da mata, né? E aí, a nossa preocupação muito aqui é com a investação da natureza, né? A retirada de madeira e as queimadas que estão aí, né? E a gente se preocupa muito com edificação dos animais do qual nós se alimentamos, né? E aí, a gente vai passar por baixo, por baixo, por baixo. E aí, esse daqui mesmo, a gente vai se escutar por saúde muito importante. E aí, a gente vai se levantar, né? A gente vai pegando por baixo ficou 40 minutinhos a vocês, que muda. Como você está aqui, para o pound de amizadeSí, o time.